A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos pregar o Evangelho cooperando com o canal. Dê like no vídeo, adicione o sininho de notificação, se inscreva e compartilhe o link do vídeo. Assista a live do Culto Familiar toda terça às 20 horas aqui neste canal. Gênesis Capítulo 4 Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão. A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então, disse Caim ao Senhor, É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse. Assim, qualquer que matar Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meljael, Meljael a Metuzael, e Metuzael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubalcaim. Artífice de todo o instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubalcaim foi Naamá e disse Lameque às suas esposas. Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, setenta vezes sete. Tornou Adão a coabitar com sua mulher. E ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome do Senhor.